Olá gente, tudo aqui com vocês. Passando aqui pra esclarecer algumas coisas pra vocês, pra ajudar vocês a entenderem um pouco do vídeo, que tá uma porcaria, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Eu filmei um pouco sobre a intergincana que teve na minha escola, que é basicamente um interclasses entre as salas do ensino médio, então é primeiro ano contra segundo contra terceiro, e assim vai. Por exemplo, jogo de basquete é o primeiro ano C contra o terceiro ano A, jogo de futebol é o segundo ano B contra o terceiro ano C, enfim, é uma sala contra outra sala, e cada sala é um time, e o tema é países, então cada sala é um país, cada time é um país. Eu esqueci de gravar pra vocês, me perdoem, então eu peguei gravações que a minha amiga fez, só que ela fez tudo pro Insta, então tá tudo em pé, gente. Mas, isso ficou engraçado, só pra vocês verem mais ou menos como funciona, e como que é a gincana na minha escola, qual é a baderna que fazem. Teve gincana segunda, terça e quarta, quinta e sexta foi feriado, e segunda e terça foram os jogos normais, quarta teve só as finais e as apresentações artísticas, que foi dança, canto, cosplay, e é isso, gente, espero muito que vocês gostem. Olha, gente, que pintado, brilhinho, francinha. Vai, Ana! Ana, segura! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Abraça! Um, dois, três, Portugal! 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 Vai, Sofia! Vai, Sofia! Um, dois, três, Portugal! 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 Um, dois, quatro, Portugal! O casário deu muita risada Porque é o maior otávio que eu conheço Yeah Estamos na final Mas tem que guardar pra tirar foto? A gente vai tirar foto, vai gravar Mas é pra gente tirar uma Do cenário, tipo assim, só A gente vai sair muito na terra O outfit do cara Aquele A MVP 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 Scooby, Scooby Doo Scooby, Scooby Scooby, Scooby Scooby, Scooby 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 Scooby